Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz com muito apreço, seja grande e fecunda a alegria que podemos agora experimentar juntos, neste mês de Maria, mês de maio, aqui congregados ao seu redor, Mãe de Deus e Mãe Nossa, começando hoje com ela o caminho da novena de Pentecostes. Hoje é o primeiro dia e compartilhe com seu coração, lembrando Santo Agostinho num dos seus sermões, quando comenta que o apóstolo Paulo manda que nos alegremos, mas no Senhor, não no mundo. O Espírito Santo nos traz o dom da alegria. Pois afirma a Escritura, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Assim como o homem não pode servir a dois senhores da mesma forma, ninguém pode alegrar-se ao mesmo tempo no mundo e no Senhor. Vença, portanto, a alegria no Senhor até que termine a alegria no mundo. Cresça sempre a alegria no Senhor, a alegria no mundo diminua até acabar totalmente. Não se quer dizer com isso que não devamos alegrar-nos enquanto estamos neste mundo, mas que mesmo vivendo nele, já nos alegremos no Senhor. Por isso, nesse primeiro dia da novena de Pentecostes, invoquemos, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Amado irmão, amada irmã, O Senhor prepara o coração dos discípulos para seu retorno ao Pai, deixando a eles a grande missão de continuar a sua tarefa, tarefa missionária dada a Ele, Cristo, pelo Pai, e que Ele compartilha e agrega na mesma missão os seus discípulos. Humanamente, sempre se sente quando parte quem amamos e quem nos sustenta. Por isso o Senhor diz, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, para mostrar a dinâmica diferente da alegria que vem do mundo. Talvez de satisfações passageiras, de ilusões a respeito de posses, de modos de tratar as coisas, simplesmente por interesse e por mesquinhez. A tristeza nossa se transformará em alegria pela força da presença de Cristo. Por isso Ele traz a imagem da mulher angustiada quando deve dar à luz, mas quando a criança nasce, ela nem se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de ter dado um homem ao mundo. A nossa alegria vem de Deus e a tristeza que sentimos não permanecerá sempre, porque Ele vem a nós e dá ao nosso coração a possibilidade desta experiência pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso a alegria é um dom do Espírito Santo, e uma alegria dada por Ele que ninguém pode tirar. Tudo fica esclarecido e nenhuma pergunta se fará, exatamente porque a alegria que vem do Espírito, a quem invocamos e vem em auxílio de nossa fraqueza, nos dá esta força e a garantia de uma alegria que permanece sempre. Por isso bem diz Santo Agostinho, o unigênito de Deus fez nascer muitos filhos de Deus, comprou irmãos para si com seu sangue, quis ser condenado para nos justificar, vendido para nos resgatar, injuriado para nos honrar, morto para nos dar a vida. Portanto, nós temos razões para acolher o convite. Alegrai-vos no Senhor e não no mundo, isto é, alegrai-vos com a verdade, não com a iniquidade. Alegrai-vos na esperança da eternidade, não nas flores da vaidade. Alegremos-nos assim, onde quer que estejamos e em todo o tempo em que vivermos neste mundo. O Senhor está próximo de nós, não fiquemos inquietos, Ele nos dá a força do Seu Espírito. E venha o Espírito Santo de Deus, em auxílio de nossa fraqueza e em nós, fecunde a alegria que dura. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.